Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Erika Vale. A gente vai hoje ver o nosso último capítulo de artes, tá certo? Referente ao segundo bimédico, tá bom gente? Então o livro que a gente está trabalhando é o livro 2, tá certo? Eu preciso que vocês, antes da gente começar a nossa aula, que vocês peguem o livro 2 e abram aí no capítulo 4, tá certo? Na página 391, cujo título é o corpo na dança, tá certo? Esse capítulo ele é basicamente sobre a importância da dança na vida das pessoas, na vida da gente, certo? Então o que a gente vai ver nesse capítulo, tia Erika? A gente vai ver a importância da preparação do corpo para todo tipo de exercício físico que a gente vai fazer, certo? Especialmente o alongamento, né? A gente vai ver como é importante você ter o corpo em forma para você desempenhar diversos papéis, especificamente para a dança, tá certo? A gente vai ver alguns aspectos da dança indiana, tá? Onde é que a dança indiana nasceu? Por que ela é tão importante para a composição da dança mundial, tá certo? E por que que ela é histórica, né? Então a gente vai compreender um pouco também sobre isso. E vai entender também algumas das variedades das danças regionais, né? Que a gente sabe que existem muitas, especialmente aqui no nosso Brasil. Beleza, pessoal? Então vamos para a frente. Gente, primeira coisa, o corpo, ele é o principal instrumento do dançarino em qualquer forma de dança, certo? Não só do dançarino, mas nesse caso, para a dança, ele é a ferramenta que o dançarino utiliza para fazer, né? Para fazer a sua arte, certo? Então, o alongamento, ele é essencial para manter a saúde dos músculos. Vocês estão vendo aí, né? Uma moça se alongando. É assim que a gente faz alguns passos básicos, exercícios básicos do alongamento, tá certo? Para que serve, Tieta? Por exemplo, se você passa muito tempo sentado, quando você vai levantar, né? Geralmente, você sente um desconforto na perna, né? Tem as famosas cãibras. Tem muita gente que sente as cãibras, que é o estiramento do músculo, certo? Então, para evitar esse tipo de coisa, normalmente nós, que não somos dançarinos profissionais, já fazemos. Principalmente o pessoal também que corre, né? Que anda, quem só anda, né? Ali na pracinha e tudo, lá no parque, antes de começar a andar, tende a fazer alguns desses exercícios. Para quê? Para que os músculos, eles sejam estendidos, certo? E não ocorra nenhum tipo de câimbra, certo? Que é uma reação muscular que aí dá uma dor, assim, desagradável. E outros problemas também, que o alongamento, ele evita. Beleza, gente? Então, a gente tem aqui que os exercícios suaves e o aquecimento são muito importantes para começar a qualquer exercício físico, especialmente a dança, certo? A dedicação dos dançarinos, né? Os dançarinos, para que eles efetuem, para que eles façam apresentações bacanas para o público curtir e se interessar pela dança, eles precisam se dedicar, quer dizer, treinar, dançar horas e horas e horas a fio, tá certo? Com qualquer outra coisa que a gente vai fazer com a intenção de fazer com perfeição, né, gente? Então, geralmente, os dançarinos também, né, tem as fases de exercícios. Tem os exercícios mais leves e tem os exercícios mais pesados. E, para isso, eles exigem muito do corpo, certo? Então, esses exercícios, esse acompanhamento e essa cadência de exercícios é muito importante para quê? Para que o corpo, ele vá cada vez mais longe, certo? Então, basta vocês entenderem, assim, que quanto mais, não sei se vocês já ouviram falar, que você começa andando, né, normalmente na pracinha e tudo, daqui a pouco, umas semanas, você já vai começando a dar uns trotezinhos, né? Então, exercícios graduais, os dançarinos também, para manter e para testar o seu corpo, né, para testar o corpo dele, o corpo que ele utiliza como ferramenta para dança, eles fazem esse tipo de preparação, ok? A gente tem aí a dança indiana, que é muito bacana, gente, é muito curiosa, certo? É uma dança muito diferente. Vocês podem dar uma olhada no YouTube e ver aí dança indiana, vocês vão ver vários clipes muito legais, porque é de uma riqueza cultural enorme, né? Elas são consideradas uma das formas de arte mais envolvidas da cultura indiana, né? A enorme área geográfica do subcontinente indiano contém uma grande diversidade de terras, climas, povos, culturas e línguas, o que se reflete em seus muitos estilos de dança, do clássico e do folclórico ao contemporâneo, mais ou menos aqui como acontece com o Brasil, né, gente? A gente no Brasil tem uma diversidade, uma diversidade geográfica, uma área geográfica muito grande e o que favoreceu o surgimento de diversos estilos de dança, né? Basta a gente lembrar aí de uns muito, muito conhecidos, que são o forró, por exemplo, aqui no nosso Nordeste, né? A gente tem o chachado também, tá certo? Só pra citar aí alguns tipos de dança pra vocês entenderem legal aí melhor. Tá bom? Os clássicos. A tradição clássica é uma forma de arte antiga e sofisticada que se estende ao longo de vários séculos, né? É uma tradição que vai se perpetuando. Tem as suas origens nos templos e é executada pelos devadasis, que são os bailarinos do tempo, né? Os estilos clássicos são relacionados com a mitologia, a filosofia, as crenças espirituais da cultura hindu e, em tempos mais recentes, com a tradição islâmica, tá bom? Então, a religião, ela tem uma forte presença aí na dança indiana, na história da dança indiana, tá bom? E, mais interessante, pessoal, é que todos os estilos de dança indiana, eles são dançados de pés descalços, tá bom? Então, todos os dançarinos fazem os seus passos, executam os seus passos descalços, ok? E aí, a gente tem aqui, né, que a gente separou pra vocês mais algumas figuras de dançarinas indianas, pra vocês perceberem aqui como é que elas estão, né? Algumas roupas muito bacanas, muito coloridas, muito leves, certo? Elas carregam mesmo na maquiagem, tá? É muito interessante evidenciando os olhos, tá bom? Isso faz parte da composição e da cultura indiana também, tá bom? E a gente tem esses estilos aqui, que são considerados estilos clássicos da dança indiana, né? Que é o Baratá Nathian, o Kuxip Kudi, o Mon Rini Yatã, o Katarkali, Odisse, o Manipuri, Katak e o Satriya, certo? Esses são alguns dos estilos mais interessantes de dança regional e clássica indiana, tá bom, pessoal? Então, esse foi o conteúdo do nosso capítulo de hoje, tá certo? É muito importante que vocês leiam o capítulo e anotem os principais tópicos que foram abordados aqui com relação ao estilo de música indiana, tá bom? E muito tem a ver também com o alongamento, com a preparação pra qualquer tipo de dança. Beleza, gente? Então, a gente vai terminando por aqui. Eu me despeço de vocês, lembrando que vocês acessarem o portal AvaSai, tá? Verifiquem a agenda do diariamente e acompanhem as nossas lives pra gente trocar ideias a respeito desses capítulos, tá, pessoal? Então, fiquem bem, cuidem-se e até breve, muito em breve.